Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Evaldo Gomes, do PTC, solicitou reforço policial no município de Avelino Lopes. O secretário de Segurança, tive uma conversa com ele recentemente, mostrando a dificuldade que alguns municípios passam, inclusive Avelino Lopes. Nós apresentamos um requerimento hoje, esse requerimento a gente pede reforço policial para essa cidade, porque constantemente tem ocorrido assaltos, a violência tem aumentado muito naquele município e a gente pede que o Fábio Abreu, que é o secretário de Segurança, possa atender essa nossa reivindicação, porque eu tenho certeza com isso que quem vai ganhar é o povo, a população, é a comunidade, são as pessoas lá da cidade de Avelino Lopes. Doutor Pessoa, do PSD, apresentou requerimentos solicitando a implantação de um centro de convivência para o idoso no município de São Pedro do Piauí. O parlamentar solicitou também a instalação de um poço dubular na comunidade campestre e o complemento da pavimentação asfáltica da estrada da Cacimba Velha até a API 113. O deputado também anunciou a participação em evento a acontecer no município de São Pedro do Piauí com a temática Segurança. Eu já fui convidado por algumas pessoas do Médio Parnaíba, liderança daquela região, para participar de uma caminhada em prol da segurança, em prol da paz no Médio Parnaíba. E, consequentemente, o Médio Parnaíba é mais ou menos umas 14 cidades que vivem um clamor pedindo por segurança e essa segurança não chega. E eu vou participar desse evento para clamar ao governo do estado, o deputado federal, que seja o secretário de segurança, Fábio Abreu, que olhe para aquela região, olhe para o Piauí todo, mas eu estou clamando ao Médio Parnaíba de onde eu sou oriundo. O deputado Robert Rios criticou o veto do governo do estado ao projeto de lei de autoria do parlamentar que exige a contratação de estagiários em funções remuneradas por meio de teste seletivo. Isso é uma atitude antidemocrática. Ele está desculpindo a Constituição que obriga a fazer o teste seletivo. Agora nós vamos recorrer à Justiça. Eu vou requisitar na próxima semana todos os órgãos do governo, o nome dos estagiários, secretaria de votação dos estagiários e vou mandar tudo isso para o Tribunal Eleitoral. O deputado Francis Lopes, do PRP, comentou sobre participação em palestras sobre suicídio e anunciou sobre mais eventos voltados à discussão sobre o tema. E o deputado Aluísio Martins, do PT, comentou sobre a posse do novo bispo de Campo Maior a acontecer neste sábado, dia 30.